Olá, aluno! Estamos aí no nosso sexto episódio do Cuidando de Você e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da mudança de humor. Então, todo mundo tá passando por um momento difícil, isso a gente já sabe. Seja porque tá ansioso, seja porque tem alguém na família doente, seja porque acha que tá doente, seja porque não sabe como vai fazer para pagar as contas, seja porque tá tudo diferente, a pessoa tem dificuldade de lidar com essas mudanças de uma hora para outra, né? Da falta de estabilidade, da insegurança. Então, tá todo mundo passando por alguma dificuldade, independente de qual seja ela, certo? E isso gera na gente mudança de humor. Então, tem dias que a gente tá mais esperançoso, tem outros dias que a gente tá achando que vai ser o fim do todo mundo e que não tem o que fazer, né? Então, assim, tem dias que a gente acorda e pensa assim, ah, não, tem que ter quarentena, que bom que tá tendo, ainda bem que isso tá acontecendo. Tem dias que a gente acorda e já pensa assim, meu Deus, pra que isso aí? Nada a ver, não tem... Eu saio na rua, tem um monte de gente na rua, o que que tá acontecendo? A gente não sabe pra que isso? Será que isso funciona mesmo? Tem dias que a gente tá ali morrendo de medo de pegar o vírus, de se contaminar, né? É... Não sai de casa de nenhum, se sai, fica todo neurótico assim, no que toca, no que você passou, passa perto de ti, olha torto, se alguém espirra, então, nossa senhora, a gente já acha que tá contaminado, né? E tem dias que a gente já acha que o vírus é uma coisa que inventaram, que não nem existe, que é coisa de maluco, então, assim, é... Mudanças de humor durante um período de crise é muito comum, então, não se assuste com você, o que eu quero dizer hoje pra vocês é isso, assim, não se assuste com você, com o que você tá pensando, com os medos que você tá descobrindo que você tem, que você nem sabia que tinha, né? Então, faz parte, faz parte disso tudo, essa... essa inconstância, essa... essa instabilidade, quem estuda para concurso, de certa forma, tem um pouco disso acostumado, assim, né? Porque muitas vezes ou não tá gostando do trabalho e quer uma vida melhor, ou não tá trabalhando e tá sem dinheiro já faz algum tempo e não sabe se vai passar, se não vai passar, se estuda, se não estuda, se o edital vai sair, se o edital não vai sair... É uma vida inconstante, assim, certa, né? Estudar para concurso. E agora, com essa pandemia, essa incerteza veio com muita força, assim, né? E não só para quem tá estudando para concurso, mas para todo mundo. então, a gente tende a ficar mais inseguro, né? Em relação ao que tá fazendo, por que que eu tô fazendo isso mesmo? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer diferente? Então, essas dúvidas que estão surgindo na tua cabeça, se é que elas estão surgindo, o que eu queria dizer para ti é que é normal, tá? Não fica se culpando, achando que, ai, eu não deveria estar pensando isso, ai, como eu sou ruim de estar pensando assim, ou eu deveria estar sendo mais otimista, ai, que horror, né? Também não se cobre tanto nesse sentido, se tiver vindo pensamento ruim, tudo bem, né? É normal, a gente fica com medo mesmo, e quando a gente tá com medo, os pensamentos ruins, eles tomam conta da gente. O que a gente tem que tentar controlar nesse momento é para que isso não tome conta generalizada, não fique muitos dias com a gente, então se um dia tu não tiver legal, não tiver afim de estudar, não tiver achando motivação para estudar, pode respeitar esse dia, né? Respeita esse dia, nesse dia vai fazer alguma coisa que você gosta, se dá um descanso também, e no dia seguinte retoma, né? Retoma as tuas atividades, retoma o teu propósito, então é muito importante para que nesse momento você pare e pense, por que que tu tá fazendo isso? Por que que tu tá estudando no concurso? Qual é o teu sonho? E retoma esse teu propósito para que tu crie forças para que naquele dia tu estude e não dê atenção para toda essa coisa horrorosa que tá acontecendo no mundo, certo? Então, busca o teu porquê. Por que você tá estudando? Qual é o seu sonho? E se agarre nisso de forma mais profunda e objetiva que tu puder. Esse é o momento da gente retornar para a nossa essência, para quem a gente é e o que que a gente quer. Só assim a gente vai ter força para levantar, para estudar, para ter esperança e para acreditar que esse dia vai passar e que a gente vai conseguir alcançar os nossos sonhos como a gente sempre quis, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.